Pera aí, pera aí Fala galera, antes de cuidar de um tigre E desta vez, e desta vez, e desta vez Tão tigre ali Estamos aqui pra gravar Cicleste de novo, né Parece que todos os vídeos são sempre cacicleste Mas fica cacicleste muito legal Então mata, mata, mata Mata, 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 mata Mata, mata Mata, mata Sim, mano, para com isso Como eu perdi É mais forte Fala 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 Não queria ir lá Porra, vocês tem outra vez? Não, 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 não. Não, não. Não se eu não atrás? Não sabemos se alguma coisa vai atrás e vai acertar. Não, 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 não tira agora nem. 48, uma flecha, não é? 48? Perdeu a cabeça. Simplesmente perdeu a cabeça Ah Ah Parar Prepa 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 Não sei se eu não Ai Ah Para Para Esse pau do egípcio Pau do egípcio Pega Excelente Ah Mil de vidas Que cito Pau do egípcio Para com isso Pau do egípcio Não sei nem o que acontece Pau do egípcio Apanho 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 Hã Ai Sai da puta Mãe Sai da puta Ai 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 Para Para Bate agora Ponte Não segue, não é? Simplesmente, eu sou o que eu vou lhe. Bota! 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 Que ilusão é essa? Oita, quase! Meu Deus! Ae, 10! Pelo amor! O mapa! Matélico! Chega, chega, chega! Cento cinco coisas, XP! Vivações de nível! Dei níveis, funcionando dois níveis. A gente chega no 26, do que é o meu caminho. Mas, simplesmente, eu não aguinhoar! Eu vou voltar lá no comecinho. Fé isso? Peraí, eu vou dar um corte pra ser mais alto, não? Simplesmente, uma entrevista. Vou ter que matar o cara daqui. Preciso do passarinho daqui. Olha o quanto que é difícil o passarinho arrumar o passarinho aqui. Tem que servir o meu pé não pra conseguir. Tem que servir o meu pé não pra conseguir. Porque eu pensei que eu tinha um passarinho, mas não tem não. noto, não tem não. Mano, não, não, não. E como船 está puff por dancão do padrão. Se você gostei do vídeo, deixe seu vídeo no Twitter, inscreva-se no canal, comece a comentar aí.